Tem um corpo exato pra dar o stall É que nem a filha Tem uma filha sozinha Tem um, tem dois Tem um, tem dois Dois mil reais Tá muito caro Ele achou né É Eu já vi essa novela já Lá em Santa Rita Você vai até a rotatória Mas depois Você vai até a rotatória A rotatória A rotatória A rotatória A rotatória A rotatória Sônia 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 Vem, vem Vamo galera, cuidado aí Tchau Bom voo aí Opa, tá vendo como é que é? Ah, voador de asa não faz esse negócio não Não vai ficar sacudindo não Aquela bola aqui Perfeito o ecológico E aí tem voado também? Não? Não fiz voar sem equipamento Cada hora que vai voar tem um delante equipamento Segunda-feira passada eu subi pra voar De que? Com asa 170, fiz em de tarde Não dá pra voar na bombação que faz a grande Chegamos aqui, meu, lá em casa Tava um puta de um suzão Chegamos aqui, no norte Ô Ele saiu daqui de boa né? Uhum Agora eu acho que ele ficou legal né E o André por aí? O André já tava em pouso já Será que já pousou? Já